Estamos de volta com o Papa Alternativo, começando pela live Devotos de São João, que vai acontecer neste domingo. O convite é do fotógrafo Meireli Júnior. Olá, sou Meireli Júnior, idealizador do projeto Devotos de São João. Gostaria de convidar vocês para domingo, às 17 horas, participar dessa grande festa. Vai ser no YouTube da Mirante, às 17 horas. Conto com todos vocês. A ideia surgiu dessa live, em conversa com Beto Pereira, onde ele resolveu pintar algumas imagens minhas, fotográficas, do São João. E com essa conversa, acabou surgindo também um clipe, para que eu pudesse fazer, do Chiquinho França e um do César Nascimento, porque ambos tinham duas músicas inéditas para lançar no São João. A conversa foi amadurecendo e a gente teve o apoio da Vale, onde a gente formatou todo esse projeto e fomos em busca de parceiros. A live acabou ficando bem maior do que a gente imaginava e a gente está contando com uma participação muito grande da maioria dos artistas maranhenses que estão, tanto sediados aqui em São Luís, quanto fora. Com essa adesão dos outros artistas, a gente acabou criando um grupo bem grande, de pessoas solidárias, onde a gente vai conseguir, através da música, da fotografia e da artes plásticas, fazer essa grande ajuda aos grupos folclóricos que não tiveram vez nem voz durante a pandemia. Então, o objetivo é levar uma ajuda para esses grupos que não foram agraciados com nenhuma participação no São João, em virtude da pandemia. Com essa ajuda, a Vale resolveu fazer essa grande festa. E a gente agora está, nesse momento, juntando todos, para que a gente possa fazer, no dia 6, às 17 horas, esse movimento, junto com grupos folclóricos de grande sucesso, como Boi de Achichá, Boi Barrica, Coral de São João e outros. E alguns artistas nacionais, como Alcione, Zé Cabaleiro, Rita Benedito, Sandra Doelib, Chiquinho França, Beto Pereira, Marcelo Carvalho, Fernandinho de Carvalho, que vai fazer uma participação ao vivo e nos presentear com várias canções durante a live, acompanhado de um pianista e maestro Wesley Souza. Então, a festa vai ser bonita, conto com vocês e espero vocês lá, domingo, às 17 horas, no canal do YouTube da Mirante. Tá bom? Conto com vocês. Até mais. A cantora Sandra Doelib está apresentando um novo álbum, Do Canto, que traz referências do estado do Pará, onde ela morou por mais de duas décadas. A gente aproveita e ouve um pouco de Sandra Doelib. Eu vou morar de acender os refletores Quero aplauso, quero flores A emoção que a voz exalta A força que emana da plateia Sempre é dia de estreia Os meus sonhos de ribalta Eu vou comemorar minha alegria Vestejar com poesia Minha arte e meu cantar A música da vida é tão divina E que abram as cortinas Hoje eu vou celebrizar A música da vida é tão divina E que abram as cortinas Hoje eu vou celebrizar A banda Suíte 14 vai participar da Rio Sunset Live, que vai acontecer no dia 13 de setembro, às 5 da tarde, com transmissão pelo YouTube da dupla sertaneja Fernando e Franco, que vai comandar o evento A gente se despede com um pouco da banda Suíte 14 Para você, um ótimo fim de semana E até a próxima! O que podemos achar em mim? O que podemos achar em um ardor de outro mundo? O que podemos achar em cinco minutos? Espero que você entenda o que foi que eu ensinou Sou um rapaz confortável O carro fugiu da minha visão Escuta quando se chegou ao olhar errado Que a minha vida estava muito complicada Aí você chegou e me confusou